Quer ganhar mais força e aumentar o teu PR, a tua carga de snatch? Esse aqui é um exercício excelente pra você fazer no período de base. Aquele período que você tá ganhando mais consistência no movimento, ganhando força. A gente vai treinar a fase inicial do movimento. Como tudo na vida, se você começa acertando, começar acertando o snatch, você tem mais chance de continuar acertando até o fim. Então a gente vai ganhar mais força e consistência, padrão de movimento e estabilidade na fase de saída. Por exemplo, a gente vai treinar só o deadlift, a fase de extensão da perna, até chegar no quadril ainda sem usar a puxada. E pra dificultar um pouco mais, a gente vai usar o plate, a anilha, pra fazer um desce. Então a barra vai ficar mais baixa do que seria a altura se eu tivesse saindo normalmente do chão. Então a barra fica mais ou menos aqui na minha canela, normal. Em cima da anilha, ela vai ficar mais ou menos no meu tornozelo. O que vai me obrigar a manter uma melhor postura na saída do movimento. Então aqui, faço uma pegada de snatch, em cima da anilha. Meu quadril vai ficar um pouco mais baixo, porque a barra tá mais baixa. Mas é importante eu chegar, quando a barra chegar na altura, que seria a altura do chão, né? Ou seja, bem aqui, ó, eu tava com a postura boa. Então fui um pouquinho de lado aí, olha, pra ver. Vê se eu perco a postura das costas, postura do snatch. Antes de manter essa postura e finalizar bem, ó. Abre o meio. Vamos saltar, aí ele tá o tempo de novo, ó. Pra isso, você vai chegar na altura do meio da canela, que seria a altura do chão. Isso que a pontura vai estar certa. Aí, vamos desce. Se eu conseguir sair bem, postura, potência, com a barra mais baixa e deste, provavelmente quando eu vou fazer do chão, com a carga que eu faço no meio snatch, eu vou ter muito mais facilidade pra acertar o movimento completo. Então, fica a dica aí, coloque os seus trechos, principalmente no período de base, que também você tá ganhando mais força, consistência no movimento. E eu tenho certeza que ele tá muito gostosa, o maior custo comigo e os meus alunos. E é excelente. Então, possa ir, me marcar. E até a próxima.